Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal da Querida. E eu estou no Rio de Janeiro, gente, mais conhecido também como Réu de Janeiro. Tá um calor, meu Deus do céu, é janeiro. E eu vim passar calor mesmo. Pra quem não sabe, eu morei no Rio de Janeiro por 8 anos, fiz minha faculdade aqui na UFRJ, morei aqui, conheço bastante a cidade. E eu tenho muitos amigos aqui, e aí vez ou outra, pelo menos uma vez, duas por ano, eu gosto de voltar pro Rio, rever meus amigos, rever essa cidade que eu amei muito. E aproveitar Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro, assim, gente, é uma cidade maravilhosa, né? Ela tem coisas difíceis, né? Principalmente quando você mora, mas pra passear, ai que delícia passear no Rio de Janeiro, uma delícia. E eu tô ficando hospedada na casa da minha amiga, Luciana Brasil, dona da Vênus Atômica, e ela tá fazendo uma feira hoje, tá vendendo uns bons biquinis dela lá na feira. E aí, menina, já tá na hora do almoço? Pensei, tô no Rio de Janeiro, é sábado? Vou comer feijoada. Não vou deixar passar a oportunidade de me empanturrar de feijoada sua enquanto come, sabe? É isso que eu quero. Então esse vídeo vai ser um vídeo semi-turismo, porque eu não tô exatamente turista, né? Mas eu vou turistar legal. E hoje de manhã eu já fui andar de bicicleta no Aterro do Flamengo. E a Lu é essa perfeita, que acorda às 7 da manhã pra andar de bike, eu falei, eu vou com você, até porque agora, gente, eu comecei a voltar a andar de bike. Eu fiquei mais de 7 anos sem andar de bike, eu morri de medo. E aí, recentemente, eu voltei a dar umas voltinhas, recentemente. Essa é a minha quarta volta. E é muito lindo andar de bike aqui, eu tava andando lá na Paulista, nossa, lá dá mó nervoso, aqui no Aterro, gente. Que qualidade, que lugar maravilhoso, abençoado. E eu ainda ando com bastante medo, assim, ainda não sei fazer coisa com uma mão só, ainda faço umas pataquadas agora há pouco mesmo. E entrar lá no lugar, subir em cima de um negócio, bater o banco na xerega, tá doendo pra caramba. Mas tudo bem, entendeu? O negócio, o processo de aprendizado é isso aí mesmo. E enfrentar os medos, que era um grande medo meu andar de bike, só que é uma coisa também que tem muito a ver com autonomia, com liberdade de deslocamento. Tá sendo muito gostoso poder voltar. Gente, Rio de Janeiro esculaste demais. Olha esse lugar. Então agora eu já tô bem arrumadinha, bem bonitinha. Vou comer uma boa feijoada. Vi que tem uma aqui pertinho da casa da minha amiga, mas tem uma outra que a recomendação tá melhor no Google, um pouquinho mais longe. E vamos ver onde que eu vou comer, vou dar uma olhada. E venham, venham, venham pra esse maravilhoso Rio de Janeiro. Vim mostrar meu bom lookinho. Coloquei uma pochetinha. Minha clássica bermudinha de oncinha, gente, que você deixa uso todo dia do calor. Meu aclinho novo. Blusinha de ombro só, porque agora também tô usando. Uma bolsona, pra levar tudo as tranqueiras dela. Vou pôr o papete no pé, mas ainda tô descalço. E esse é o lookinho de hoje. E no meio do caminho tinha um escadão cabuloso. Olha que a vista é linda da escada. Mas ainda tem mais, viu? Nossa, gente, já tô cansada. Eu tô vindo da Glória até Santa Tereza. E é subida mesmo. Gente, tá rolando pré-carnaval no Rio. E eu trouxe uma galera fantasiada ali. Falei, gente, onde é que é o bloco? E eu estou me encaminhando para o bloco. Nem sabia. Ah, não, não, tá passando ali, menina. Vou pegar um bloquinho agora, antes de ver unsar, então. Gente, de repente, passarinho. Que som é esse? Segui um pouco o bloco. Eu acho que chama sábado, não tem nada. Mas não tenho certeza. Mas eles não consideraram que sábado tem feijoada, alô. Ai, me deu fome, minha barriga roncou. Vou comer. Eu tava indo num restaurante aqui perto, que era da Portela, comer feijoada, que eu vi uma boa recomendação lá. Só que era R$89,00. Era pra mais de uma pessoa. Aí eu fiquei, ai, não. Daí eu achei do lado, chama Café do Alto, que tem feijoada vegana, várias opções veganas. E pedi uma feijoada vegana, gente. Eu ia pedir a normal, porque, né, pra decepcionar a grande parte dos meus seguidores. Mas aí eu falei, não, não vou decepcionar, vou comer a vegana. Porque tem uma coisa que chama tempê, que é uma proteína fermentada. Eu não entendi direito do que é feito, mas fiquei curiosa. E também pra não comer carne de porco hoje, que hoje ainda tem dia pela frente, pra não ficar também, né. Gente, olha que bonito o jeito que vem essa feijoada. Belíssimo pratinho, agora eu vou provar. Muito boa, muito saborosa. Sinto falta da cartilagem, mas é muito gostosa. E tem pimenta biquinho, nossa, muito boa. Recomendo, gente. E o garçom que conhecia meu canal era seguidor, e ele me ofereceu uma sobremesa cortesia, pra eu provar, uma cartola. Tá bonita, viu? É com banana da terra, queijo, manteiga, açúcar e canela. Banana da terra, ela é mais sequinha. É muito sabor, muito bom. Já é um novo dia. Ontem dei uma rolezadinha de leve, suave, e agora já estou arrumada para carnaval, gente. Porque a Luciana tá solteira, né, amiga? Sim. E aí a Luciana falou, vamos no bloquinho. Não é nem 10 da manhã ainda, gente. Temos uma Britney, maravilhosa. Tô tímida, ainda tá muito cedo. Temos a Britney, e eu estou de, segundo a Luciana, carnavalesca. Mas eu acho que eu estou de carnavalesca da Arquiseira. É, isso é o propósito. E aí a gente tá indo para o bloquinho, na Praça 15. E aí a gente tá indo para o bloquinho. E aí a gente tá indo para o bloquinho. Oi, querida. Bom dia, querida. Hoje já é um novo dia. Então eu voltei do bloquinho destruída. Cheguei, tipo, umas 5 da tarde. Aí tomei o banho, dei uma descansada. E depois eu tive o aniversário do neném da minha amiga Isabela. E aí acabei não gravando, não falando nada depois. Mas, gente, o bloquinho foi maravilhoso. Foi o sofridão. Eles tocam mais música de sofrência, assim, sabe? Muito gostoso. Ai, tocou Marília Mendonça. Tocou Gilson. Tocou Naira Zevedo. Tocou de um tudo de sofrência. Passou por um monte de lugar massa. Passou pela Cinelândia. Passou debaixo do Vão do Mã. Pelo Aterro. Ai, foi muito gostoso. Muito gostoso. Me diverti demais, gente. Me diverti muito. Tava, assim, realmente eu percebi que bloquinho pré-carnaval é melhor do que no carnaval. Fica a dica pra você, viu, minha senhora? Se você quiser curtir um carnaval do Rio de Janeiro, venha pra carnaval. Porque pelo jeito, porque não é lotado, sabe? É muito vibes. Então, realmente, que sabor. E aí, menina, acordei hoje, olhei pra minha perna. Minha perna está cheia de roxo. De carrinho de bebida que fica, ó, pesado. E vai passando e tomei bastante calcetado de carrinho. Mas nem senti na hora. Olha a situação que tá a perninha dela. Tudo, isso aqui tudo é roxo. Tá dolorido. Parece que sofreu um acidente. E eu confesso que eu ainda não sei os planos de hoje. Mas, assim, eu tô na intenção de pegar uma praiazinha. A Luciana, minha amiga, tá de folga também. Então, a gente vai ver se a gente pega uma praia. Vamos para a praia. Agora a gente vem aqui no arcoador. Pegar aquela prainha. Menina, a praia tá cheia. Achei que a praia tá meio cheia. Mas tá cheia. Mas é sempre cheia. Eu amo arcoador demais. Eu acho que é o meu lugar preferido no Rio de Janeiro. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Gente, pedi uma água de coco Se dá pra registrar que foi a melhor água de coco Que eu tomei nos últimos tempos Gente, tá um mel Muito docinha, meu Deus do céu E a Luciana falou, ai gente, vocês sem noção Botar uma musiquinha pra gente ouvir A musiquinha sabe A musiquinha no celularzinho, tá mais de boa Mas fica meio adendo, realmente O povo que traz caixinha de som, aquelas JBL Potentes na praia, ai gente, eu não gosto Eu acho muito ruim Fica uma mistura de música, de sons Por que eu vou ser cancelada? Ai não sei, no Twitter as pessoas Ficam cancelando quem fala mal da caixinha Fala que é contra a cultura do povo Putz, o Brasil é isso? É A Luciana liberou Prefeitura do Rio não, no caso, então não traga Agora eu quero saber a sua opinião Você é a favor ou contra grandes caixonas de som Na praia? Deixe nos comentários Gente, a Lu acabou de passar Pediu o combo praia carioca Que é mate biscoito globo É bom, amiga? O que você acha? Eu recomendo muito Eu não sou muito fã de mate Mas o povo que vende na praia no Rio É muito bom É um milagre que eles fazem Amarguinho, azedinho, docinho na medida Agora vamos à degustação do biscoito globo O biscoito globo é um biscoito polvilho Muito levinho, muito fresquinho Nossa, esse aqui tá douradinho Eu gosto desse douradinho Muito bom A Lu tá rindo que eu dei um lacro no biscoito globo Deu um lacro no biscoito globo Eu sabia E você sabia que responsabilidade afetiva Não é concordância E sim sinceridade Biscoito globo Você sabia disso? Lacrou Eis que já tá de noite Tô indo encontrar minhas amigas da faculdade Que eu não vejo há bastante tempo Inclusive uma delas mora em Portugal A gente vai fazer um reencontro das amigas chegadas da facul Essa cidade, gente, sempre é motivo pra vir pro Rio Sempre tem motivo pra vir pro Rio Porque essa cidade é muito incrível Tipo, o Rio de Janeiro é muito maravilhoso Um descachorrada latino Bem na hora que eu comecei a gravar Os cariocas são muito carismáticos Pensa num povo carismático Povo verdadeiro Galera que fala na lata Mas com um jeito, sabe? Um jeito engraçado Sim, eu sou muito fã dos cariocas Sou muito fã dessa cidade A minha amiga Luciana tava falando que o Rio de Janeiro É tipo um boy lixo gostoso Que tipo, tem questões Tem várias questões pendengas A questão da segurança aqui no Rio de Janeiro A questão da desigualdade social Várias questões Transporte também, não é lá aquelas coisas Mas essa cidade é maravilhosa mesmo Ela é muito linda Tem muita coisa pra fazer Tipo, tem vários vídeos aqui no canal já do Rio de Janeiro Até porque eu morei oito anos no Rio Mas ainda vai ter mais outros de rolê turísticos aqui pelo Rio Acabei não fazendo as coisas Várias coisas que eu queria ter feito Mas fiz outras também que eu nem imaginava Então foi muito incrível essa viagem E amanhã eu vou pra Arraial do Cabo Então não perca os próximos capítulos aqui Do Querida Brasil, né gente? Alguém lembra do meu projeto Querida Brasil? Te aguarde os próximos episódios aqui do Querida Brasil Amanhã eu tô indo pra Arraial do Cabo Amanhã cedo vou fazer vídeo lá também Espero que você possa vir conhecer o Rio de Janeiro E caso já conheça, que você possa voltar Porque essa cidade é aquelas pra gente ir todo ano Sabe? Todo ano dá um pulinho no Rio de Janeiro Sempre bom E um beijo, querida Tchau 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 Tchau